Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Rádio Grande FM Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2024 Hoje nós vamos destacar que transporte executivo e pulverização Impulsionam o mercado da aviação agrícola Falaremos ainda sobre cerca de qualidade, que é um importante aliado no cultivo do algodão Deficiências logísticas causam prejuízo de mais de 40 bilhões de reais Ao setor de soja e do milho no Brasil Biotecnologia aumenta a produtividade e rentabilidade de produtores de cana de açúcar Tudo isso com detalhes daqui a pouquinho no Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222-2522 Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Na região centro-oeste, a semana começa ainda com muito calor Mas aumento de nuvens no decorrer do período Que indicam a proximidade de mudanças climáticas Devido a uma frente fria que se instalou no sul do país E avança sobre as outras regiões Em Brasília, no Distrito Federal As temperaturas oscilam entre 20 e 29 graus Em Cuiabá, no Mato Grosso Não deve chover, os termômetros marcaram entre 25 e 37 graus Em Mato Grosso do Sul A previsão é de muito sol Entre muitas nuvens, calor em todas as cidades do estado Em alguns pontos podem até ocorrer pancadas de chuvas rápidas À tarde e à noite Em Campo Grande, as temperaturas ficam entre 23 e 33 graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol Aumento de nuvens, períodos nublados Mas ainda com temperaturas altas conforme registrado nos últimos dias Pode garoar no final da tarde e à noite Mas em pequenos volumes, em pontos isolados As temperaturas ficam entre 23 e 34 graus As informações climáticas são do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM A Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Cooper Oferece o que há de melhor em defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho, pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado Além das sementes KWS com alta tecnologia VIP 3 Que proporcionam a maior tolerância a insetos Casa da Lavoura, inovação, qualidade e equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, fone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Em Dourados, tem Trator Solo, 25 anos no mercado com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado E personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7530 Jardim Márcia Ouça agora As cotações agropecuárias A Eletrobras reportou lucro líquido de R$ 331 milhões no primeiro trimestre de 2024 Queda de 19% na comparação anual O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização somou R$ 4,620 bilhões no trimestre Queda de 6% ante igual período do ano anterior O Ebitiba ajustado caiu 19% no trimestre para R$ 4,505 bilhões A margem Ebitiba alcançou 53% no período Ou seja, queda de 0,1 ponto percentual na base anual Enquanto a margem Ebitiba ajustada caiu 8,5 pontos percentuais no período Ou seja, chegando a 52% Os números do mercado agropecuário aqui para o Mato Grosso do Sul Começam a semana com os mesmos patamares de estabilidade Apresentados até a sexta-feira passada Com a rouba do boi gordo comercializada R$ 219,45 Vaca gorda R$ 204,37 A soja aqui no estado abre a semana valendo R$ 117,26 a saca Enquanto o milho no disponível R$ 51,19 a saca Tornearia e Metalúrgica Agro Inox Service Serviços agrícolas e industriais Serviços de corte e dobra de chapas de aço inox Serviços para armazenagens e fabricações diversas Queremos atender você empresário e produtor rural Em todos os serviços de manutenção e instalação de equipamentos Tanto para armazenagens agrícolas como também em tornearia metalúrgica Agro Inox Service Rua Maria Mércia Machado 660 no Jardim Ibirapuera Fale com o Leonardo no 999-5494-32 O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um ladrônico As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Produtores de cana de açúcar que aplicam soluções biotecnológicas em suas plantações Conseguem aumentar a produtividade, o rendimento de açúcar e consequentemente os seus lucros O açúcar total recuperável, ATR, é um dos principais indicadores de qualidade da cana É fundamental para a atividade, pois é o parâmetro usado para usinas, para a remuneração Para a cana de açúcar, o que mais importa não é a tonelagem do colmo, o caule Mas a quantidade de açúcar que se extrai desse colmo Quanto mais rendimento de açúcar, maior o ganho financeiro Explicou a engenheira agrônoma Valdívia Souza, que é gerente técnica da Altec Crop Sai-se no Nordeste, o segmento da cana de açúcar existe em um sistema de bonificação Para cada quilo de ATR, conforme foi publicado, conforme o rendimento da planta A cana é considerada de alto desempenho quando o ATR ultrapassa 120 quilos No entanto, vários fatores podem interferir na produtividade no TO de açúcar Como a precipitação pluviométrica, especialmente no Nordeste O TO de chuvas são irregulares, concentradas em apenas 4 meses do ano Com volumes que variam de 750 a 1.200 milímetros Segundo Valdívia, a chuva na época da colheita reduz o ATR No resto do ano, a escassez de chuva afeta a produção Levando a adoção de sistemas de irrigação por gotejamento Para ajudar os produtores de cana a lidar com esses desafios Principalmente os climáticos, a Altec Crop lançou o Ronei Uma solução biotecnológica composta por potássio, boro e milobdênio Além de componentes orgânicos que atuam como precursores e sinalizadores Do metabolismo vegetal essenciais para o desenvolvimento e maturação do colmo E olha, o Brasil enfrenta pela primeira vez Dois anos consecutivos de prêmios negativos Para exportação de soja e milho Consequência direta da falta de infraestrutura logística Para o escoamento dos grãos O estudo encomendado pela Claire Weber Líder da América Latina Em soluções para armazenagem e movimentação de grãos Divulgado durante a AgriShow em Ribeirão Preto Revelou que as perdas devido à deficiência logística somam 41,4 bilhões de reais Nos anos de 23 e 24 Bernardo Nogueira, CEO da CapWeber Explica que os prêmios de exportação podem ser positivos ou negativos Dependendo de uma série de fatores Como o câmbio, valor de mercado nos Estados Unidos Como a Bolsa de Chicago E condições dos portos brasileiros O estudo mostra quanto custa a ineficiência no pós-colheita Desde as fazendas até o embarque nos portos Os prejuízos somados para 2023 e 2024 Ultrapassam 40 bilhões de reais Afetando diretamente o produtor rural E toda a cadeia do agronegócio Afirmou Nogueira Os prêmios negativos ocorrem quando há Deságio nos valores pagos pela soja e pelo milho Ao chegarem nos navios para exportação Essa desvalorização reflete Problemas de logística, de transporte e armazenamento Incluindo estradas precárias Falta de capacidade de armazenagem E atrasos nos portos O estudo da CapWeber Detalha as maiores perdas ocorrendo No segmento do milho Com prejuízo acumulado de 21,2 bilhões de reais Nos anos de 2023 e 2024 No ano passado Os prêmios negativos afetaram os resultados Entre maio e setembro Enquanto neste ano o período negativo Começou um mês mais cedo Projetado para ocorrer Entre abril e setembro Para a soja as perdas somam 20,1 bilhões de reais Entre 2023 e 2024 E no ano passado os prêmios negativos Impactaram a exportação entre março e julho Enquanto este ano eles já se manifestaram Entre janeiro e maio E o algodão é uma das culturas Mais antigas da humanidade E continua desempenhando um papel vital Na agricultura moderna O Brasil, um dos maiores produtores globais Espera colher mais de 3 milhões de toneladas Neste ano Guilherme Viana Gerente de negócios da Bel Guarames Empresa especializada em produtos de aço Destaca a importância do algodão Para a economia e a sociedade Esta é uma atividade que oferece Benefícios econômicos significativos O compromisso e a competência dos agricultores Tem impulsionado o crescimento constante Tanto em volume quanto em qualidade Observou Viana O uso de tecnologias avançadas Tem sido um fator essencial Para o crescimento do setor algodoeiro Um dos aspectos menos destacados Mas de grande importância É o investimento em cercas de qualidade Para proteger e organizar as plantações A Bel Guarames Referência no setor brasileiro de aço Oferece uma variedade de produtos Para atender as necessidades Dos agricultores de algodão Outra opção é o arame liso Ovalado Belgo O Z700 Recomendado para cercas rurais Em terrenos planos ou regulares Este produto oferece alta resistência ao impacto Suportando até 700 quilos Tornando-o uma escolha confiável Para proteger as plantações de algodão À medida que o Brasil solidifica sua posição Como um dos líderes mundiais Na produção de algodão Os agricultores precisam de soluções inovadoras Para superar os desafios do setor A proteção das plantações Por meio de cercas de alta qualidade É uma estratégia fundamental Para garantir a sustentabilidade E o sucesso do cultivo do algodão no país E olha, em 2023 O número de aeronaves vendidas Para produtores rurais Bateu o recorde Foram 149 Dirante de 80 Em 2022 Segundo dados do Sindicato Nacional De Empresas de Aviação Agrícola Números que, segundo especialistas do setor Foram impulsionados Não só pela demanda por pulverização Como também por transporte executivo Há cada vez mais o entendimento De que esse tipo de investimento É capaz de aumentar a produtividade E facilitar a vida do produtor Afirmou o Sany Onofre Gerente de negócios da Embraer A empresa lidera o setor Com mais da metade 2,6 mil aeronaves Em operação no Brasil O modelo Ipanema Em sua sétima geração É o líder de vendas Quando o assunto é pulverização Foram 65 unidades vendidas No ano passado O avião que custa 4 milhões de reais Usa 100% etanol Como combustível E tem uma autonomia De 4 horas em média Chegamos a 1.600 modelos Vendidos neste ano E percebemos que há Uma demanda crescente A partir da consciência Dos produtores De que a velocidade De pulverização E o fato de o avião Não tocar o solo Evitando danificar o plantio Acaba sendo um diferencial Importante para grandes propriedades Contou Onofre Que esteve presente Na AgriShow deste ano A maior feira de tecnologia Do país Lá em Ribeirão Preto Em 2024 O Brasil deve manter Na segunda posição do ranking As maiores frotas De aviões agrícolas Ficando atrás somente Dos Estados Unidos Que tem 3,8 mil aeronaves Segundo o Sindag Mato Grosso Rio Grande do Sul E São Paulo São os estados Com mais veículos cadastrados Além da pulverização A aviação executiva É cada vez mais O mote De vendas importantes Entre os produtores rurais A TAM Aviação executiva Por exemplo Estima 43% De sua operação Que é voltada Para o setor agrícola A companhia tem atualmente 23 modelos Para táxi aéreo Entre aviões E helicópteros Que cobrem Diferentes necessidades Dos produtores rurais E que custam Em média A partir de Um milhão De reais O Laticínios Cambi Está sempre inovando Para atender Aos seus consumidores E agora Além de produzir O leite de qualidade Também está oferecendo Toda a delícia Do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea Manteiga Requeijão E outras delícias Com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Wilton Pneus Sua melhor opção em dourados Pneus Agrícolas e industriais A pronta entrega Em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados Em doze vezes sem juros Conheça o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires Duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue Três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo Três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus Especialista em Pneus Alta Paulista Empresa especializada em peças Para toda a linha do agronegócio Peças para tratores Plantadeiras Plataformas Pulverizadores Coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho Para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires Seis mil quinhentos e cinco Telefone Meia sete Três quatro dois quatro Meia dois trinta e cinco Muito bem Desta forma estamos encerrando O nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês Pela audiência Pela sintonia aqui na nove dois ponto um Claro Marcamos um novo encontro amanhã Se Deus quiser A partir das seis horas da manhã Para que você possa estar atualizado Com as principais informações Do setor agro De maneira geral Um forte abraço a todos E até o nosso próximo programa E até o nosso programa